Essa música é um grande clássico de Wiesch House Você andava com a música Aí você vai sair Pronto, vamos embora Você sempre fez os meus sonhos Foi assim? Sempre soube dos meus segredos Já faz me ver Eu nem sei O meu coração não sabe contar os filhos E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembrei Talvez eu seja Do seu passado Mais uma faixa Que foi Do seu diário a cada Sonho e choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa paz Sinal da minha vida Você sempre fez os meus sonhos 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 Já faz grande tempo Você sempre fez os meus sonhos Você sempre fez os meus sonhos Eu nem me lembro Quando o tempo faz Você sempre fez os meus sonhos E a minha cabeça Já do minha cabeça Já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembrei Ainda me lembrei Eu sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa paz Ainda me lembrei Ainda me lembrei Ainda me lembrei Ainda me lembrei Eu sinto Que resta alguma esperança Eu sinto Um abraço.